O que é essa ação aqui? Hoje, como está acontecendo o Grito dos Excluídos, nós fizemos uma parceria entre os sindicatos da CUT e a FAF, que é a Federação da Agricultura Familiar da CUT, e o pessoal do MST, Movimento Sem Terra. Nós fizemos uma parceria para distribuir 10 toneladas de alimentos aqui no Agabaú. Então tem arroz, feijão, legumes, frutas, tudo produzido pelo campo. E agora estamos distribuindo aqui na Vale do Agabaú porque temos 3,5 milhões de pessoas no estado de São Paulo desempregadas, 15 milhões no país. Muitos trabalhadores e trabalhadoras morando na rua, passando fome, e o salário que recebe não consegue pagar aluguel e não consegue garantir o seu alimento. Então hoje nós estamos falando que o Grito dos Excluídos é a garantia da comida na mesa e a questão do emprego. E estamos no ato aqui também pela democracia. A democracia era fundamental, a democracia que garanta que a gente possa fazer um ato como esse, do campo e da cidade, numa mesma luta. Pela democracia, contra a fome, por emprego, contra o desmonte do serviço público e fora Bolsonaro. A diferença aqui é que lá é um ato antidemocrático e aqui existe solidariedade e democracia. Com certeza, a solidariedade é fundamental. Essa solidariedade do campo e da cidade, da FAF, do MST, com os sindicatos cutistas, mas os movimentos sociais é fundamental para acabar com a fome, com a miséria, com o desemprego. Nós temos essa preocupação, o movimento sindical e os movimentos sociais. Outros assos que estão acontecendo no Brasil não têm essa preocupação. É uma preocupação para fechar o STF, para fechar o Congresso. Isso não vai acabar com a fome, não vai acabar com o desemprego, vai piorar ainda mais o nosso país. Então esse ato hoje aqui é um ato simbólico e nós estamos arrecadando alimento também. E o alimento a ser arrecadado vai ser distribuído nos bairros da cidade de São Paulo durante a semana.